E a todos esperamos que tenham aproveitado o intervalo e o almoço nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos do segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista. A partir deste momento iniciaremos a sessão de palestras simultâneas. Somente a palestra bate-papo da sala central, essa que nós estamos, com o tema o que é essencial para a liderança pública, somente esta será transmitida via web. As demais que ocorrem simultaneamente, a palestra bate-papo gestão do conhecimento e a preparação das novas gerações de servidores e o fórum de experiências com o tema Integração e Bem-Estar no Trabalho como Fator de Atração, serão gravadas e posteriormente disponibilizadas na página do PAP RH, do site da UCRH, que é www.recursoshumanos.sp.gov.br lembramos que todos podem participar com perguntas, aqueles que nos assistem, que nos acompanham via web, devem enviá-las pelo Twitter, arroba o CRH, aqui no auditório as perguntas devem ser entregues por escrito. Chamamos novamente ao palco para mediar a palestra bate-papo, o que é essencial para a liderança pública, o senhor Hélio Janine Teixeira. Vamos recebê-lo. Professor da Fé-USP, coordenador de projetos da FIA e autor de livros e artigos com ênfase em administração pública. Chamamos também a nossa palestrante, senhora Regina Pacheco. Arquiteta e urbanista, professora adjunta e coordenadora do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV São Paulo. Foi presidente da ENAP entre 1995 e 2002. Passo a palavra ao senhor Hélio Janine Teixeira. Boa tarde a todos. Outro dia alguém reclamou que um apresentador falou bom dia, é que no interior é bom dia o dia inteiro, não é que ela fala pouco, ele é de preguiça, dia, dia, mas boa tarde a todos. Nós estamos na última tarde do congresso, com muita alegria e uma alegria maior ainda por receber a Regina Pacheco. Além dos dados que você já tem da biografia dela, a Regina também é uma intelectual, ela é professora da AGV, coordena a pós-graduação em gestão pública na AGV, mas também é uma pessoa que tem uma dedicação ao trabalho na área pública. ela dirigiu uma escola, que é ENAP, a principal escola da formação de dirigentes públicos no Brasil. Então ela combina, assim como eu falei da Evelyn e do Abrúcio, uma experiência prática, profissional, com uma vasta produção intelectual. Então nós vamos tratar, hoje, do que é essencial para a liderança pública. Liderança é um dos temas mais presentes na literatura de administração. tem palavras fortes como estratégia, bastante presente, motivação é presente, mas liderança é algo sempre presente, sempre frequente nas boas publicações de administração. porque é um tema muito importante, é um tema que está ligado à pessoalidade do gestor e também às relações com o seu contexto de trabalho. E a Regina tem estudado essa questão e eu vou passar a palavra para ela para que ela inicie a sua apresentação. E, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Professor Helio, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o seu convite, me sinto honrada de estar aqui falando para essas pessoas que conduzem o estado de São Paulo, que tem uma imensa responsabilidade nessa nação, uma imensa responsabilidade na retomada do desenvolvimento. Enfim, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês, trocando ideias sobre a questão da liderança e da direção no setor público. Eu trouxe aqui algumas ideias para debatermos. Espero que suscitem em vocês controvérsias, vontade de discutir, debater, discordar. Acho que é assim que a gente avança no pensamento. Agradeço a oportunidade e as palavras muito gentis do professor Helio, Gene Teixeira. Eu acho que, na nossa área, nós não somos tão intelectuais assim. Nós tratamos com coisas muito aplicadas, com processos, problemas aplicados. Acho que a área de administração é assim. Administração pública, governo, a ciência política, quando se dedica a olhar o estado por dentro. E esse é o conjunto de temas com os quais eu tenho trabalhado, tanto profissionalmente como academicamente. Então, nós vamos falar aqui sobre os dirigentes públicos. Então, entendendo aqui a questão da liderança aplicada ao setor público e ao cargo de direção. E queria aqui começar com uma primeira ideia, para pôr em debate com vocês, o que é o líder. Quando falamos de líder, eu diria, nós estamos, eu, a partir do que li e estudei a respeito, do que diz a literatura, e hoje, no nosso mundo, no tempo atual, o líder é aquele que promove a mudança. Então, essa acho que é a principal característica. Não há, não dá para falar de líder, aquele que defende o status quo, simplesmente. Aquele que é passadista, nostálgico, que quer só prolongar. O líder é aquele que enfrenta o seu tempo. E aquele que promove, ajuda a promover a mudança. E, aplicado isso ao setor público, trazendo para a questão da direção, do dirigente público, eu diria, o dirigente público é aquele que é responsável por desfazer essa aparente contradição entre organização pública e autodesempenho. É aquele que é capaz de elevar o desempenho de uma organização pública, seja ela da administração direta, indireta, enfim. Este é, me parece, o papel do dirigente público hoje. E é com esse tipo de característica que eu quero dialogar para falar, então, de que conhecimentos ele precisa, quais são as competências necessárias, como podemos nos preparar para disputar cargos de liderança, e como podemos, o que podemos esperar dos nossos dirigentes. E saber também cobrar dos nossos dirigentes e avaliá-los e estimulá-los a que desempenhem dessa maneira, com essa visão. Então, a proposta é essa, que a gente pense o dirigente público como aquele que assume publicamente a responsabilidade por elevar o desempenho da organização que está sob sua responsabilidade naquele período de tempo em que ele trabalha. E isso, para falar dos tempos de hoje, essa pequena pirâmide consta em português num livro que a Evelyn ajudou a organizar e publicou, sobre a nova gestão pública. É de um especialista da OCDE, Nick Manning, foi também do Banco Mundial, e que põe em perspectiva o que a sociedade espera do setor público hoje. Será que a sociedade espera apenas a probidade, a integridade, a honestidade? Se a gente olha essa evolução de baixo para cima, tem lá no século XIX, a constituição das burocracias permanentes de Estado, como a gente conhece hoje, nos países da Europa. O que a sociedade esperava era a justeza do processo legal, a impessoalidade, era disso que se tratava quando o direito à defesa e a continuidade institucional. Era isso que a sociedade esperava do Estado, do setor público no século XIX. Depois ele dá um salto para os anos 50, logo depois da guerra, um novo período de expansão do Estado, o Estado assume muitas funções sociais, expande muito a sua atuação. Então, aí a sociedade espera a equidade, o acesso igual e justo aos serviços que estavam sendo expandidos pelo Estado. Então, essa era, vamos dizer, a tônica nos anos 50. Anos 70, crise, crise do petróleo, crise internacional, crise de legitimidade do Estado, também foi uma marca do período nos anos 70. E aí, nos países da OCDE, a principal discussão era como fazer aquela burocracia permanente, que já tinha mais de 100 anos, que foi se consolidando desde meados do século XIX, responder às orientações de cada novo governo eleito democraticamente. Então, é aquilo que em inglês, traduzido diretamente para o português, chama-se de responsividade. É como fazer os corpos permanentes do Estado se voltarem para as prioridades dos governos democraticamente eleitos. Então, era esse o problema principal. E, chegando no nosso tempo, no final do século XX, anos 90, e esse é o imperativo até hoje, o que a sociedade espera do Estado, não sei se vocês vão concordar com isso, é o melhor desempenho, é que entregue serviços de qualidade, que entregue serviços no tempo certo, com os recursos de que dispõem, com eficiência, com produtividade. Quer dizer, nós estamos falando aqui, o centro do debate, como está escrito ali, é o desempenho. Qual é o desempenho que o Estado vai entregar em troca dos recursos que retira da sociedade por meio dos impostos? Então, é nesse cenário de que a sociedade espera do Estado muito mais do que probidade, probidade é a base. A integridade, o cumprimento das leis, das normas, isso é a base. Mas só isso não é suficiente. A sociedade quer mais e quer mais em resultados, em serviços de qualidade. Então, esse é o contexto em que trabalha o dirigente público hoje. Historicamente, se falava só em dois grupos. O grupo dos políticos, eleitos, com responsabilidade pelas decisões e rumos e as macro decisões das políticas, e os funcionários a quem cabia nos modelos tradicionais implementar aquelas decisões tomadas pelos políticos. Bom, se sabe que isso nunca funcionou exatamente assim. Os funcionários têm discricionariedade, têm poder de escolha, exercem seu poder a cada momento em que implementam uma decisão, e os políticos também mais e mais tiveram que entender como funciona o Estado, porque, senão, produzem novas diretrizes e nada acontece. Não são implementadas, não produzem resultados. E esse era, vamos dizer, o esquema que prevaleceu lá na origem, no século XIX, a ideia de que você tinha políticos e funcionários. Com a crise e a necessidade de o Estado melhorar seu desempenho e apresentar melhores resultados, surge um grupo novo que não se identifica nem com os políticos e nem com os funcionários. Tem o que é chamado, são chamadas as responsabilidades específicas de direção. Então, ele tem outros desafios e outras responsabilidades que não são apenas aquelas comuns do conjunto de funcionários, e nem se identificam com aquelas que são dos políticos. Muitos de vocês aqui, o professor Hélio me disse, ocupam cargos de coordenação, de gerência. Eu duvido que vocês se sintam políticos, identificados com, simplesmente, o grupo de políticos. Mas também não é verdade que as responsabilidades de vocês são idênticas às de qualquer funcionário. Vocês têm responsabilidades específicas à medida que respondem por uma área, por um setor, por um conjunto de pessoas, por um projeto, por um programa, por um conjunto de recursos, dos quais vocês têm que tirar o melhor possível. E isso é aí que nós estamos falando de responsabilidades de gerência e direção, que surgem, esse assunto surge no desenrolar das propostas de como responder àquela crise a partir dos anos 70 e 80. Como o Estado ia responder à sociedade com melhores serviços, sem poder aumentar a carga tributária, por exemplo. Então, precisa de gestores, dirigentes e gerentes que façam essa melhor... o melhor uso possível dos recursos para promover resultados. Isso traduzido em um esquema gráfico, dizendo qual é o fazer do dirigente, do que ele se ocupa, quais são as áreas de atuação do dirigente. Esse esquema é de um professor da Kennedy School que se chama Mike Moore. O livro dele foi traduzido para o português, se chama Criando o Valor Público. E ele fala, então, da figura do dirigente público com essa ideia de criar valor público. Assim como os dirigentes no setor privado criam valor para as suas empresas, é feita uma analogia e dizer que os dirigentes no setor público criam valor para a sociedade e para os cidadãos. Criam valor público. Não é renda, não é lucro, mas é um valor público na qualidade dos serviços que entregam. E, para isso, então, ele fala de três dimensões da atuação do dirigente. Uma dimensão estratégica, então, tem lá, ali no centro, aquele D seria o dirigente, as suas esferas de atuação. Uma dimensão estratégica, ele tem que ajudar a construir uma visão para aquela organização, um norte, um direcionamento estratégico, ajudar a identificar para onde deve ir a mudança e trazer a inovação. Então, essa é uma área de atuação do dirigente, mas não é só isso. Se ele ficar apenas na estratégia, as coisas não acontecem. Então, tem pelo menos mais duas esferas de atuação. Uma esfera que ele chama, o Mike Moore, esse professor chama, de gestão do entorno político, e uma esfera que é a esfera mais operacional de organizar os recursos, distribuir responsabilidades, ajudar a detalhar esse planejamento e comprometer a todos para que seja realizado. E na esfera da gestão do entorno político, é algo fundamental, porque nós estamos dentro de um sistema que é inerentemente político. Quem não entender isso, primeiro, não pode ser dirigente dentro do setor público, ou não vai ajudar a aprofundar a democracia. Quer dizer, se nós acreditamos que a democracia é o melhor sistema de governo e que os políticos são fundamentais para a democracia. O Weber dizia que a política é a mais nobre das profissões, é a mais nobre das vocações, e é algo que nós temos sempre que atuamos. atualizar, apesar de evidências divergentes disso, mas temos sempre também que lembrar que sem política não há democracia, não há setor público, não há possibilidade de avanço. E gerenciar o entorno político não é necessariamente fazer política, muito menos política partidária. É conseguir apoio para o seu projeto. É levantar os vetos que possam existir. É conseguir autorização, muitas vezes o dirigente precisa de autorização, o sistema, o setor público é todo um encadeamento de decisões, ninguém decide sozinho. Então, ele precisa, às vezes, autorização, às vezes, ele precisa recursos, às vezes, ele precisa, simplesmente, que não vetem. essa é a esfera chamada pelo Mike Moore de gestão do entorno político, que eu quero aqui lembrar a importância e a diferença da política partidária, ou então do apoio para ele pessoalmente. Não se trata de apoio para ele, se trata de apoio para a organização e o projeto pelo qual ele é responsável, pelos quais ele é responsável. Então, isso é gerenciar atores que não estão sob a sua ordem, sob o seu comando. Ele tem que dialogar com atores, estou vendo aqui uma pessoa querida, ele tem que dialogar com atores que não estão sob a sua autoridade. Então, não serve fazer uso de autoridade, são outras, as linguagens e as competências – ah, bom, faltam 20 – requeridas do dirigente. Esse modelo vai variar em organizações conforme sua situação concreta. Em alguns casos, por exemplo, naquele modelo da direita ali, a organização está muito bem estruturada internamente, os procedimentos estão claros, as responsabilidades estão definidas, então ele precisa se ocupar pouco da área operacional, mas é uma organização que não sabe para onde vai, não tem visão estratégica, então uma grande esfera lá da direita da estratégia, e uma organização que, para implementar mudanças, precisa de apoios, então uma grande esfera da gestão do entorno político. Ou, ao contrário, uma organização que tem uma clareza total de para onde ir, da estratégia, tem apoios, os atores em torno apoiam, mas dentro não tem nada definido, nenhum procedimento estruturado, nenhum processo revisado, está tudo por fazer, então ele vai se ocupar, nesse caso, naquela bola maior ali, debaixo da esfera operativa, enfim, isso pode variar e vai variar de acordo com a situação concreta de cada organização, mas basicamente essas são esferas de atuação do dirigente e cada uma delas a gente pode desdobrar em quais são as competências requeridas. Um documento da OCDE que coloca o tema da direção pública fazendo um balanço, então, quais são os problemas, os desafios da gestão, da direção pública atualmente? então eles dizem, primeiro, tem que ficar um pouco mais claro qual é esse espaço da direção propriamente dita, então delimitar melhor o que é da política e o que é da gestão ou espaço do dirigente. Em geral, como os países fizeram isso, foi contratualizando resultados. Então, negocia-se o que é esperado daquela entidade, daquele órgão, e o político ali põe sua visão, o dirigente coloca a sua visão estratégica e a sua avaliação de quais são os recursos daquela organização e se põe de acordo de maneira de limitar a que o político não mude toda hora de opinião e não tenha clareza dos rumos e das prioridades, e nem também que o dirigente invente da sua própria cabeça o que ele vai fazer ou como ele vai liderar aquele processo de mudança em que direção. isso é institucionalizar a gerência pública, também ter regras para a seleção de dirigentes, ter regras para o processo seletivo, as competências esperadas, se dizer o que se espera dele. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto que está ali é o seguinte, os dirigentes públicos são um bem escasso. É um assunto novo, como eu disse, até há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, nos acostumamos a pensar que o setor público era constituído de políticos e burocratas, e até hoje muitos repetem essa visão. Na verdade, tem esse novo ator e que precisa ser desenvolvido, precisa ser semeado, desenvolvido, incentivado a inovar, a mudar, a desenvolver competências para liderar a mudança. Um outro desafio, a definição é que ele vá elevar o desempenho da organização que está sob sua responsabilidade, mas ele tem que olhar para o lado. Ele tem que também trabalhar a transversalidade e a interdependência com outras organizações. Então, não só olhar, isso é uma diferença fundamental da empresa privada, por exemplo. nós tratamos com problemas complexos cuja solução depende, em geral, de muitas organizações agindo integradamente ao mesmo tempo. Então, saber trabalhar essa interdependência entre organizações diferentes e transversalidade. Assumir e gerenciar a competição vista como oportunidade é uma competição por resultados, não é uma competição por recursos, não é uma competição por dinheiro. não é certo que quem executa melhor deve receber mais recursos, não, porque o que está em questão é o cidadão que vai receber esses serviços. Então, não se pode prejudicá-lo se uma instituição, uma organização não desempenha bem. Uma escola que não tem bons resultados, você ainda vai retirar recursos dela? Não, é o contrário. Uma escola que não tem bons resultados, você vai apoiar mais, colocar mais recursos à disposição para que ela melhore seu desempenho. Mas a comparação de resultados é salutar. E o dirigente é alguém que topa isso, que topa pela sua reputação. Ele não está concorrendo por bônus, nem por dinheiro, ele está ali pela reputação de poder ter feito um bom trabalho e ter elevado o desempenho daquela organização. E fortalecer os novos valores, além dos valores tradicionais, da equidade, da justiça, também o da responsabilidade, da transparência e da prestação permanente de contas à sociedade. Então, o segredo burocrático não vale mais já há muitos anos. Os dirigentes têm que se propor à transparência. Vamos olhar um pouquinho o Reino Unido, o que tem, os programas, ou como tem evoluído a questão da capacitação de dirigentes públicos no Reino Unido. Essa primeira, que eles chamam de Senior Civil Service, são burocracias tradicionais a quem, historicamente, eram reservados postos de direção. Então, a pessoa só podia assumir determinados, a maioria dos postos de direção se tivesse feito carreira no setor público. Isso funcionou assim até meados dos anos 80. Nós vamos ver no próximo slide e isso também mudou. Então, a primeira vez que se falou no Reino Unido e que é o, acho, o pioneiro nisso tudo, em capacitar dirigentes públicos, apesar de serem funcionários de carreira, não tinham necessariamente o preparo para assumir os cargos de direção, foi há 50 anos atrás, mas com cursos na área de estatística, economia, políticas sociais, ou seja, cursos ainda baseados em conhecimento, não necessariamente em competências de direção. Depois, isso teve um salto nos anos 70, quando foi criada uma, nós chamamos escola de governo, que é o Civil Service College, na Inglaterra, em Londres, e que oferecia, aí sim, começou a oferecer competências de gestão. Então, não mais os cursos de conhecimentos formais, mas competências de gestão, inspiradas do setor privado, então, a visão estratégica, a capacidade de planejamento, a gestão financeira, etc. E esses cursos foram sendo oferecidos de maneira que, em meados, está ali mesmo, em meados dos anos 90, um terço dos dirigentes britânicos tinham passado por esses cursos. nunca, em nenhum lugar desse, essas escolas foram monopolistas. Outros sistemas de capacitação também coexistiram, tanto é que um terço, 20 anos depois de criado, ou 25, tinham passado por esses cursos. Um dos movimentos importantes nessa discussão de dirigentes públicos na Inglaterra foi abrir a entrada lateral para cargos de direção para os quais concorrem funcionários e não funcionários. Então, isso começou em meados dos anos 80, no bojo das reformas, da nova gestão pública, com essa nova visão muito forte de desafio de entrega de resultados. Então, se criaram sistemas que permitem selecionar a pessoa, sejam elas funcionários ou não, os funcionários são chamados insiders, os não funcionários, os outsiders, que vêm de fora, para ocupar cargos de direção. Isso também em cerca de 25 anos, um terço dos dirigentes, em 2010, do serviço britânico, do serviço público inteiro, que é bastante grande, foram selecionados por meio desses processos abertos. vindos de fora do setor público. E outros dois terços do próprio serviço público, também competindo nesses sistemas de seleção. Mudou-se a concepção de como selecionar dirigentes, e aí sim, com a ênfase nas competências de direção. Em 2005, o Civil Service College foi transformado na National School of Government, era uma nova instituição, ampliou-se muito, cresceu muito, para oferecer capacitação gerencial para os top, os altos dirigentes britânicos, e, com a mudança de governo recente, o governo de coalizão, o governo Cameron, mais recentemente, isso foi extinto, e, hoje em dia, o que tem é uma pequeniníssima unidade de 60 pessoas, que se chama Civil Service Learning, e eles estão trabalhando com e-learning. Então, está lá dito, muitas pessoas foram, saíram da área de RH, tem uma imensa nova reorganização do serviço público britânico, com o governo Cameron, e 2 mil postos em RH foram cortados, e os profissionais de capacitação também, e, hoje, tem muito mais contratação externa com e-learning, com o ensino à distância, e esse portal que as instituições, as organizações acessam, e as pessoas fazem na hora que querem, enfim, é um sistema muito mais flexível de capacitação. Voltando para 2005, quais eram as competências. Então, as competências na época de 2005, do Tony Blair, daquele Professional Skills in Government, quer dizer, as competências, as ferramentas profissionais em governo, então, está lá a lista do que era considerado, eram consideradas as competências essenciais dos dirigentes, saber lidar bem com gestão de pessoas, gestão financeira, gerenciamento de programas e projetos, uma vez que tem que entregar resultados, análise baseada em evidências, enfim, toda a formulação de políticas públicas passou por isso, tem passado por isso, pensamento estratégico e comunicação e marketing como competências fundamentais de direção. Nessa nova visão do governo Cameron, de agora 2012, eles chamam de liderança e gestão, essa que orienta os cursos à distância, que estão lá sendo feitos, eles têm três pilares, estabelecendo a direção, engajando pessoas e entregando, melhorando o desempenho organizacional. Então, estabelecendo a direção, essas são três competências, ter a visão macro, promover mudança permanente, melhoria contínua e cuidar de que as decisões sejam efetivas. Então, o processo de tomada de decisão que leve à efetividade das decisões. No engajamento de pessoas, a questão da liderança e comunicação como uma competência fundamental, saber lidar com parceiros, estabelecer colaboração com outras organizações e desenvolver capacidades de todos, dos colaboradores, dos parceiros, das organizações. E, finalmente, o pilar lá do desempenho. Então, as competências é conseguir entregar resultados, os impactos, os outcomes do seu trabalho. Aquilo que, em inglês, é o value for money que a gente poderia traduzir por alguma coisa como efetividade ou valor, custo-benefício, enfim, que aquele recurso público resulte em valor público agregado para os usuários, a sociedade, as comunidades, os grupos específicos, serviço público de qualidade e respostas rápidas, que consiga diminuir os tempos de resposta no setor público. Falamos da Inglaterra, mas não é só lá. Aqui pertinho de nós nós temos o Chile. Eu convido a todos vocês que se interessarem pelo tema, vocês acham na internet, se vocês colocarem sistema de alta direcção pública, o tal do SADP, no Chile, vocês vão achar um processo muito interessante e estruturado de seleção de dirigentes e gerentes públicos. O Chile, hoje, tem já... Lá vem ela. Está quase. Regina, fique à vontade. Nós temos tempo para você completar com calma e não atropelar a explanação que está sendo muito frutífera. Faltam três ou quatro só. Não, mas pode... Está bom. Com calma. Enfim, eles têm um processo que começa definindo qual é o perfil desejado para aquele cargo. Então, qual é o perfil? Eles têm um conjunto de competências que são essas, visão estratégica, gestão por objetivos, ou gestão por resultados, relação com o entorno, lembram da esfera do entorno político, gerencial, entorno político, e articulação de redes, parcerias, outras organizações, outros atores, gerenciamento de crises e contingência, como um campo de competências também, liderança, inovação e flexibilidade, que é compatível com aquela ideia do líder, é o líder que vai liderar a mudança, além de conhecimentos técnicos específicos para o cargo, saúde, previdência, educação, enfim, detalhados para o cargo. E esse conjunto de competências são desdobradas para cada nível gerencial que se vai selecionar a pessoa. Então, o que quer dizer visão estratégica naquele cargo? Naquele cargo, visão estratégica significa isso, 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 para aquele que se vai concursar, como eles dizem, que é selecionar a pessoa. Esses sistemas são todos pela internet, as pessoas se candidatam e têm sua privacidade respeitada, de maneira que, se não forem aprovados, não precisam sair do emprego que estão, e tem todo um sistema organizado de preparar a seleção dessas pessoas, podem concorrer funcionários e não funcionários, existem empresas especializadas de seleção que entrevistam e examinam o currículo dessas pessoas, de maneira que se chega finalmente numa lista tríplice, se for o cargo máximo de direção, abaixo do, vamos dizer, a secretária de junto, por exemplo, ou do vice-ministro, ou cinco pessoas, ou ao contrário, cinco para o cargo máximo, três se for para a coordenação ou gerência, e isso é levado, no caso do cargo máximo, ao presidente do país, que decide daqueles cinco quem será o nomeado, e, no caso, abaixo, ao ministro, que decide daqueles três quem será o nomeado. De maneira que eles apresentam esse sistema como um sistema que prepara a melhor decisão política. Então, filtra os candidatos, escolhe mais amplamente entre muitos possíveis candidatos, e prepara a melhor decisão política. Eles anunciam esse sistema como um sistema totalmente articulado com o caráter político do setor público. Não é um sistema contra a política, é um sistema que prepara a melhor decisão para o político. Então, está aqui, vocês podem conhecer, tem dissertações também em português feitas sobre esse tema, e é uma experiência bastante interessante que já tem, já vai entrar agora no quarto governo. Foi antes da Bachelet, foi com Lagos, Bachelet, enfim, e agora vai, acho, ter um novo impulso com a mudança do governo. Para resumir, e dizer, somado isso tudo, e trazendo também para o nosso contexto, o que é esse dirigente público, quem é? de quem falamos ou o que poderíamos esperar dos nossos dirigentes ou nós mesmos nos preparar para disputar esses cargos, de quem nós estamos falando. Então, alguém para quem é importante a legitimidade técnica, não pode ser uma pessoa que não tenha a menor noção do que é aquele assunto, apesar de sabermos que o dirigente aprende muito rápido, ele não precisa ter feito carreira naquela área, ele aprende muito rápido, essa é uma das características do dirigente. Ele tem que saber o contexto em que ele atua, ele tem que ter sensibilidade para o contexto político, não adianta dizer que os políticos aqui atrapalham, quer dizer, aí não entendeu onde ele está, não vai ter bons resultados para a organização que ele dirige. Ele tem que praticar valores republicanos, ou seja, a defesa da coisa pública em primeiro lugar, contra qualquer tentativa de apropriação privada ou mesmo corporativa, interesse dos funcionários não pode passar na frente do interesse da organização e dos compromissos da organização e dos resultados que ela tem que entregar. Isso é duro de dizer, mas é assim que é a definição do dirigente público. Um dirigente público que usa seu cargo para fazer populismo com os funcionários provavelmente vai ter problemas com a entrega de resultados efetivos para o cidadão e para a sociedade. é alguém superpão duro que zela pelos recursos públicos de mão muito fechada mesmo, porque aquilo não é dele, aquilo é do público, aquele que vai em busca de resultados e aquele que assume como sua a responsabilidade dos objetivos daquela organização e do governo. Ele faz parte do governo. Um dirigente não pode se referir ao governo como eles, os outros. ele faz parte daquele grupo que tem desafios a entregar. E isso dá um conjunto de responsabilidades, não só com os resultados da organização como do governo e com o uso responsável dos recursos. Uma visão clara de missão, estratégias, prioridades, e ele tem que permanentemente supervisionar essa visão estratégica, não adianta desenhar e esquecer. Tem que liderar pelo exemplo. Isso é, é o mínimo, um consultor francês nosso no tempo da Enap dizia, o provérbio chinês diz, a escada se varre de cima abaixo. Se o dirigente não dá o exemplo, não tem como cobrar desempenho dos seus colaboradores, que estão lá na próxima responsabilidade. E, finalmente, ter um real interesse por pessoas, por finanças, por tecnologia no mundo de hoje e pela gestão do desempenho. Esse, vamos dizer, seria o alvo para a gente mirar. E o último slide, que é esse aqui, é como aprendem esses dirigentes. Será que a gente mandar todo mundo para um curso, um diploma, lá na Inglaterra, será que resolve? Não é esse o ponto mesmo. O que se sabe é que o tempo é o recurso mais escasso dos dirigentes. Então, quem é da área de RH e quer pensar em programas de apoio ao desenvolvimento dessas competências, pensem nisso. O tempo é o recurso mais escasso dos dirigentes. Esquece curso longo, de horas, etc. Tem que ser outra estratégia. São pessoas que, em geral, aprendem muito rápido, aprendem com insights, não precisam acumular conhecimento, vão por saltos. aprendem com a prática. A teoria, o conhecimento teórico é importante porque dá segurança para esse dirigente, mas a função mesmo dele de direção, ele vai aprender muito na prática. Aprende com os outros, aprende com a experiência dos outros. Então, revisar casos, conhecer outros casos, isso ajuda. Aprende entre pares, então aprende com outros dirigentes. Promover esse tipo de ambiente em que ele se sinta relaxado e que possa dialogar ele ou ela com os pares, isso é uma maneira importante de aprender. Aprendem refletindo sobre suas próprias práticas, um exercício permanente de autoavaliação sobre suas competências gerenciais. e, finalmente, aprendem quando se diz claramente o que se espera deles, que eu acho que é, vamos dizer, a nossa falha número um em termos de sistema de direção. É que os governantes sentem para dizer o que esperam dos dirigentes, os dirigentes sentem para dizer o que esperam dos colaboradores, enfim, que exista esse acerto de expectativas no início. Acho que assim poderemos caminhar, são algumas ideias aqui, poderemos caminhar para melhores dirigentes, acho que estamos caminhando, talvez podemos acelerar a velocidade disso e refletir sobre essas ideias de maneira que tenhamos organizações públicas de alto desempenho, que é isso que a sociedade espera de nós e é o nosso dever entregar serviços de muito melhor qualidade. Muito obrigada e vamos para o debate. Muito claro, muito próprio, eu vou fazer algumas perguntas ou comentários complementando até ou tentando esclarecer alguns pontos que foram abordados durante esses congressos, mas que não foram suficientemente aprofundados. No primeiro dia houve um trabalho demográfico mostrando o envelhecimento da população e em 2050, eu fiquei contente, acho que vou morrer em 2050, quando começa o decréscimo da população e vai ter 30% de pessoas com mais do que 60 anos aqui, isso foi um dado nacional. Então, uma primeira pergunta é essa questão da liderança nesse mundo que envolve diversas faixas etárias e que há cada vez mais pessoas velhas. Eu noto pela minha experiência na USP que tem mais velho, em primeiro lugar, que o poder está concentrado na mão dos velhos e titulares, meritocracia, inclusive ser velho e saudável é mérito. Em segundo lugar, esse grupo das pessoas mais velhas, mais experientes, elas formam círculos e relacionamentos que não têm uma permeabilidade grande com os novos. Então, há um problema intergenacional seríssimo em que não se aproveita suficientemente a sabedoria dos velhos e nem o arrobo da juventude. Então, eu gostaria de ouvir um comentário sobre essa questão. eu acho essa questão muito bonita, porque eu acho que é o desafio do nosso tempo. Hoje, almoçando, antes de vir para cá, ainda estava uma conversa lá na GV sobre a juventude e saiu a seguinte ideia lá, que se a gente diz que a culpa é dos jovens, é porque nós estamos velhos. Pode ter certeza disso. A culpa nunca é dos jovens. a gente que não entende ou não ouve ou não compreende ou não tem a flexibilidade necessária para mudar e inovar, que vocês viram ali, é parte central do desafio para a liderança. Eu acho que isso é algo que a gente tem que se beliscar todos os dias e saber você ter uma resposta, juntar a sabedoria da experiência com a ousadia dos jovens que não temem tanta coisa como a gente teme. Esse problema é mundial. A questão do envelhecimento da população é mundial. Seremos um terço, mas hoje já há uma pessoa com mais de 60 anos no Brasil para cada dois com menos de 15. então já temos um envelhecimento da população acelerado. Isso implica não só desafios para a liderança, mas implica novos serviços públicos. Existe um conjunto imenso de novos desafios de serviços públicos de como lidar com essa geração mais velha. São serviços públicos individualizados. Muitos países trabalham com vouchers que as pessoas podem contratar um cuidador que vá em casa, porque, enfim, os tipos de serviços são muito diferentes e requeridos. Com relação à liderança, quer dizer, eu acho que o que a gente tem é que ter essas duas coisas, a mente aberta totalmente e programas de preparação de jovens. Enfim, tem muitas maneiras, tem o tal do Sombra, tem um grupo no IRSPM, lá no Congresso, a Sociedade Internacional de Pesquisa sobre Gestão Pública, que tem um grande Congresso Anual, tem um grupo que só estuda como preparar jovens, com que didática, com que experiências, como preparar jovens para funções de liderança. Não é simplesmente fazendo cursos longos. Então, tem o Sombra, você cola um jovem, um dirigente, ele vai acompanhar o dia a dia daquele dirigente, tem o mentorato, tem a tutoria, tem rotação, você passa por vários trabalhos, várias áreas. A gente precisa exercitar essas coisas e dialogar, porque eu acho que a gente também não é para ser jogado fora já. Acho que a gente ainda tem uma vidinha útil, mais um pouquinho, para ajudar. Mas, se a gente não tiver antenado e aberto para os jovens? Sem dúvida. Já tenho uma pergunta do auditório. Qual a sua opinião a respeito de se formar líderes no serviço público que tenham capacidade de motivar, gerando iniciativas e criatividade nos servidores? Ou um líder é nato e não se consegue desenvolver esse perfil? É, consegue. tem algumas coisas, assim, está lá, gostar de pessoas. Tem que gostar. Não dá para aquela pessoa que evita olhar... Você disse que a Xuxa não gostava de criança no começo, aprendeu a sorrir, teve grande sucesso nessa carreira. É, agora, tem, eu acho que assim, competências se desenvolvem, isso é estudado, dá para desenvolver, agora, a pessoa precisa também querer, querer desenvolver, querer aceitar o desafio, se propor a ser avaliado, se propor a receber crítica, tudo isso faz parte dessa figura do líder. Quer dizer, eu acho que muita coisa pode ser desenvolvida, como competências de direção. Existem programas, o Canadá tem programas de preparação de dirigentes públicos, que pega, e tem fast track, pessoas que andam mais rápido na carreira, enfim, é que a gente não tem nenhum sistema estabelecido que ajude a isso. Mas eu acho que também não precisa esperar um sistema inteiro de governo. Cada um aqui pode inventar na sua organização coisas a fazer para desenvolver, por exemplo, os gerentes. Nós estamos falando de dirigentes, coordenador de equipe, que não se preocupa com o desenvolvimento dos seus colaboradores, estão prestando um mau serviço. E a área de RH tem que apoiar essas pessoas para elas entenderem que isso é função deles, não é função da área de RH, nem do departamento pessoal, nem de nada. É cada um que tem que tirar o melhor dos seus colaboradores, como fala lá na pergunta, motivados, engajados. Tem uma segunda pergunta. Muitos gestores dos governos assumem posturas arrogantes perante os funcionários. Você não acha que um atributo fundamental para o líder público é ter a humildade de ouvir e aprender com seus funcionários, que normalmente nos governos são mais experientes que esse próprio líder? eu acho que não é só o líder público, não. Enfim, se for arrogante, já vai dificultar muito a comunicação, a motivação, o engajamento de todos. Existem estudos sobre isso. Revisão de processo você faz com quem conhece o processo. Simplificação, melhoria, diminuir tempos, não estava lá tempo de resposta. isso você faz com quem conhece o processo, convidando, ouvindo, escutando. Então, eu acho que a arrogância é um problema, ela não é exclusiva do setor público, gente, vamos lembrar. Aliás, tem o problema de abuso de poder e micropoderes, e não é só o chefe máximo, é o chefe médio, é o chefinho. isso existe mais do que no setor público só. Eu acho que em qualquer lugar você tem que convidar e ouvir. Agora, você também tem que se responsabilizar pela orientação estratégica. Acho que a assembleia não resolve, é isso que eu quero dizer, na questão da gestão de organizações. Tem que ter comunicação, mas tem que ter responsabilização do dirigente também. um pequeno comentário, que no mundo cada vez mais complexo é cada vez também mais difícil uma gestão individualizada, sem compartilhamento. Então, a pessoa tem que saber impor limites, ou se colocar, ou respeitar os atributos do seu próprio cargo, mas compartilhar informações, porque cada vez mais as soluções não estão apenas numa mente. Porque o mundo é cada vez mais difícil. Posso aproveitar para comentar isso? Quer dizer, aquela ideia de eu tenho uma boa ideia, ninguém me ouve? Gente, quem fala isso, em geral, também não entendeu onde está, porque não adianta ter uma boa ideia. Você tem que construir coletivamente os projetos no setor público. Então, é isso, uma mente sozinha não adianta. Você tem que trabalhar em times, tem que convencer o seu chefe, o seu dirigente do que aquela ideia é boa, tem que angariar apoios, tem que desenvolver, ver os obstáculos a enfrentar. Quer dizer, pessoas com boas ideias têm em todo lugar, mas a gente tem que entender qual é a natureza do processo decisório no setor público para poder avançar com boas ideias. Esses mitos do individualismo representam ilusões. Mesmo o Bill Gates sem o Paul Allen, que foi o gênio da informática, não teria conseguido progredir tanto. Ou o Steve Jobs sem Wozniak, da mesma forma que alguns aparecem mais na linha de frente. Uma próxima pergunta. O Estado de São Paulo abriu um espaço para a melhoria de seus dirigentes ao instituir a certificação ocupacional. Porém, é um processo não obrigatório de escolha por parte dos dirigentes das pastas barra entidades. Isso não avançou, acabou ficando muito restrito? A pergunta é como você vê este processo? O Estado falhou deixando isso à decisão dos dirigentes superiores? Eu acho que poderia ser melhor, vamos dizer assim. Dos dois lados. Do lado da preparação, a certificação gerencial também tem que avançar no sentido das competências gerenciais. Não tem que ser só um especialista no assunto. A gente passou aqui. A questão das competências vai muito além de entender do assunto. Por outro lado, esse sistema é promissor, ele deve avançar. Agora, eu ainda sou bastante fã do sistema chileno, porque envolve também cargos de direção e não só alguns postos na estrutura. Então, eu acho que a gente poderia, o Brasil está devendo isso, ter um avanço na questão da seleção dos dirigentes. O problema é que a gente não anda se continuar nessa visão de se a pessoa é funcionário ou não é funcionário, do meu ponto de vista, humilde ponto de vista. Eu acho que isso não resolve. Você tem não funcionários que fazem a diferença quando dirigem organizações públicas e você tem funcionários que não fazem a diferença. A questão não está no concurso que você prestou num domingo à tarde há 15 anos atrás. Isso não dá para ninguém o monopólio da virtude e nem as competências de direção. Os nossos concursos públicos nós conhecemos. São totalmente baseados em conhecimentos formais e pronto. Teve um estudo que analisou 700 editais em 10 anos, 2001 a 2010, de 20 organizações federais, nenhum dizia qual era o perfil requerido para o cargo. Então, que seleção meritocrática é essa que nós temos feito para comer de conversa não é o nosso assunto aqui, mas é só para cutucar esse assunto dos nossos concursos públicos. E a questão da direção, eu acho, ou da gerência, tem que trabalhar com competências mesmo, competências gerenciais. Você ajuda a preparar e faz lá pessoas certificadas ou então abre processos seletivos específicos para ocupar os cargos. Antes de fazer a próxima pergunta, essa questão das competências realmente tende a ser um dos pilares da modernização da gestão. Porque eu não posso, por exemplo, promover a pessoa por tempo de serviço apenas. Também não posso promovê-la porque fez um curso a mais. É importante tentar dar promoções baseado em mérito, em entrega, em efetivação de resultados. Uma pergunta que tem sido recorrente aqui no nosso congresso é a questão de gênero. Aqui vai o homem líder versus mulher líder. Fazer uma comparação. Tem a impressão que mulher é melhor? Eu penso que foi um homem que perguntou. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso. Eu acho assim, as mulheres merecem mais espaço nos postos de direção há muitos anos. E olha que o setor público ainda é melhor se comparado ao setor privado. Mas, enfim, eu acho que a questão é entregar resultado, gente. É isso que nós temos que fazer, entregar resultado. Os estilos de direção não são únicos. Isso também já é estudado. Tem gente que é melhor na comunicação, tem gente que é melhor na estratégia, tem gente que é melhor no monitoramento de resultados. Enfim, não existe um estilo único, e muito menos um estilo do homem e um estilo da mulher. Então, eu acho que o que a gente precisa é de bons dirigentes. E, paralelo a isso, precisamos de mais espaço para mulheres nos cargos de direção. Mas não que, por natureza, elas sejam melhores ou, como também não são, piores do que os homens. Reduzir, se possível, eliminar preconceitos para que possa ter um trabalho conjunto mais produtivo. uma próxima pergunta. Muitas vezes, o chefe ou diretor de RH está voltado para serviços burocráticos. Na sua opinião, dá para conciliar esses cargos com o cargo de liderança? Cargo este voltado para desenvolvimento, treinamento do servidor? Ou deve-se criar um cargo específico para essa área? Talvez para esse treinamento, essas coisas. vamos dizer o seguinte, o chefe de RH é líder da sua equipe e ele tem que liderar a sua equipe, mobilizar a sua equipe, tirar o melhor possível da sua equipe. E ele tem que apoiar os outros coordenadores, gerentes e dirigentes a fazerem o mesmo com as suas equipes. Eu acho que não existe um chefe da motivação, um guru da motivação ou do envolvimento de pessoas ou da valorização das pessoas. Isso não pode ser feito por uma área separada. Eu acho que esse é um dos erros comuns da visão de RH. É achar que quem vai promover talentos ou mobilizar pessoas ou valorizar pessoas é a área de RH. Não, a área de RH tem responsabilidades tremendas. Gerencia 60% do orçamento de uma entidade ou 50% ou, às vezes, mais que isso. Isso é muita coisa. Um erro numa folha de pagamento pode se multiplicar por anos de perda de recurso público ou prejudicar ou favorecer indevidamente. Quer dizer, é um trabalho técnico muito sério, muito importante. são as pessoas que podem ter uma visão de conjunto para onde vai a nossa força de trabalho. Qual é a cara dela? Quais são as características? O que está faltando? O que isso tem a ver comparado com a estratégia da organização? É essa análise macro que a área de RH tem que fazer. Saber qual é a força de trabalho necessária para o melhor alcance dos objetivos daquela organização. Motivar pessoas é um trabalho de cada coordenador de equipe. Cada um que é responsável por uma equipe tem que assumir isso. Não pode ser uma área separada. O que a área de RH pode sim é ajudar a que cada um assuma isso como tarefa sua. A pessoa não está lá só para entregar tais produtos. Ela está lá para entregar tais produtos e tirar o máximo possível das pessoas que colaboram naquela área. Eu só queria dar uma opinião quanto a esse assunto. Eu acho que há um no geral também na área pública há um subgerenciamento por parte dos chefes. Eu penso que no geral os chefes os gerentes deveriam assumir mais por equipe que pareça a gerência. Estou falando óbvio. Ou seja as pessoas deveriam no seu âmbito na sua autonomia planejar mais definir mais o que a equipe deve fazer estabelecer metas para a equipe acompanhar orientar o treinamento dar feedback ou seja os gerentes devem gerenciar e eu penso que há uma lacuna deveria existir um indicador de gerenciabilidade para medir para cada um para cada situação se o chefe está efetivando realmente o seu dever de gerente. Na área pública em geral as pessoas acham que o departamento de pessoal vai resolver ou a licitação vai ser feita pela compra ou o concurso público o setor jurídico vai completar e a coisa não é assim. Há cada vez mais interdependências e as pessoas que ocupam postos de chefia no geral tem o déficit de não assumirem como deveriam o gerenciamento. Eu posso concordar totalmente com você e dizer o seguinte isso vem inclusive de cima dos postos de direção. A pessoa que assume a presidência de uma autarquia ou uma fundação ou que assume a responsabilidade por um órgão ou entidade acha que o trabalho dela é com aquela política pública. Ela não acha que o trabalho dela é transformar aquela organização numa organização de alto desempenho. Está lá não sabe por quanto tempo vou focar na política pública vou focar só na atividade finalística. E quem é que vai transformar nossas organizações públicas? Está certo? Então eu acho que o déficit de gestão ele é total na nossa estrutura. Eu acho que isso é concordo com você e é algo que não ajuda a melhorar o desempenho do setor público porque para melhorar o desempenho tem que mexer com as organizações nós temos estruturas imensas e que precisam ser chacoalhadas e isso precisa de uma injeção de gestão mesmo de cima até a equipe. Nessa linha as organizações públicas são cada vez maiores mais complexas e às vezes falta referência para quem está nessa sala às vezes sente falta de referência para o seu submundo para a sua esfera de atuação gestor de uma organização como um todo pode ser de um departamento pode ser de uma área e muitas vezes no emaranhado burocrático as pessoas ficam perdidas na sua unidade e um problema que também precisaria resolver é que esse entorno político tem um lado evidente o meu chefe o chefe do meu chefe depende do cargo tem jornalista tem tribunal de contas tem grupos de pressão tem o legislativo então há um entorno normal mas aqui a gente tem um entorno anormal que a falta de clareza os conflitos entre múltiplos controladores e múltiplos envolvidos que a pessoa fica no meio de um conflito de interlocutores que às vezes o gestor fica paralisado não sei como é que você enxerga se fosse um corintiano falaria com mais clareza onde estão os gargalos e os órgãos etc mas todo mundo vai imaginar como há às vezes conflitos entre tribunal de contas ministério público chefe imediato um certo segmento um certo setor do palácio e como ficam lacunas que dificultam uma ação mais clara e com mais com mais firmeza é eu tenho ouvido muito isso não no governo do estado mas no governo federal por exemplo ninguém quer assinar mais nada essa é uma conversa lá você vai em Brasília anda lá pela esplanada todo mundo comenta isso porque os controladores etc ora eu não entendo muito bem essa conversa porque aquela ideia do responsabilizar-se é responsabilizar-se também pelas suas decisões está certo eu acho que decisões tomadas com conhecimento e seriedade você pode justificar pode vir o controlador que vem te amolar que vai pedir explicação o que é isso que é aquilo mas você está seguro do que você fez você tem que bancar não dá para a gente imaginar quem ocupa cargo de direção e não quer dirigir quem ocupa cargo de gerente não quer gerenciar quem ocupa cargo de coordenação e não quer se responsabilizar pelas decisões então cada um no seu nível todo mundo tem que tomar decisão e todo mundo tem que assumir a responsabilidade pela sua decisão senão nós vamos criar um sistema que não funciona paralisado totalmente de cima abaixo eu acho que enfim os controles estão mais aguerridos do que antes talvez então chama o controlador explica está certo quer dizer eu acho que o medo e a inação são terríveis correr o risco faz parte da nossa atribuição da nossa responsabilidade o Tony Blair tinha uma frase que tem uma frase que ele dizia o seguinte nós também precisamos mudar o sistema de incentivos no setor público porque no setor público é mais penalizado quem faz alguma coisa e erra do que quem se omite e não faz nada está mais protegido a omissão do que a tentativa e não dá para inovar sem experimentar e ao experimentar você pode errar então por um lado a gente tem que lutar pela flexibilização das regras por ter clareza desse espaço de decisão que vai pela experimentação agora por outro lado a gente tem que topar assinar embaixo das coisas que a gente decide e enfrentar quem for controlador esse aquele aquilo outro desde que você tenha feito algo que você considera pertinente veja bem eu acho que a gente é longíssimo daquela ideia de que só pode fazer o que está na lei não é verdade isso a possibilidade a esfera discricionária enorme de um gestor público é enorme nenhuma lei é capaz de prever no detalhe todas as situações você vai ter que decidir sim não está tudo previsto e aí assume a responsabilidade pelo que você decidiu ah mas que maravilhoso faltam cinco minutos eu tenho dois tenho dois dois complementos o primeiro deles não é nem um complemento é só um reforço você já falou a ideia central e há estudos que só poderiam ser feitos na Itália sobre corrupção e que mostram que 20% dos problemas decorrem diretamente de corrupção 80% é inação então é fundamental realmente o trabalho e o gerenciamento um segundo ponto é que o dirigente ele não pode ele não pode deixar de trazer referências para sua equipe para o seu grupo e já há na teoria da administração muitas linguagens e metodologias que poderiam facilitar mais a compreensão a autocompreensão do próprio órgão e com transparência e compartilhamento facilitaria muito o entendimento com órgãos controladores com a sociedade em geral é só a gente olhar os diversos sites os portais que há mesmo dos vários estados não há síntese lá aparece atividade endereço algumas fotos não tem com clareza o orçamento quantos funcionários quanto custa e há linguagens já desenvolvidas para que a gente tenha melhor compreensão melhor compartilhamento mais agilidade e menos desconfiança posso me dar mais uma coisinha e tem eu acho uma vamos dizer uma última opinião minha aqui é aquilo de aprender com os outros eu vi muito acompanhei muito as áreas de RH durante os oito anos lá na administração pública federal as áreas de RH eram permanentemente assediadas por empresas vendendo congressos vendendo modas vendendo experiências do setor privado enfim eu acho que a gente aprende muito mais lendo um relatório do governo inglês sobre as dificuldades que eles enfrentam ou o que fizeram ou como lidam com os controles ou quais são as competências do que embarcar na primeira moda que aparecer de setor privado a gente tem especificidades no setor público um processo decisório totalmente diferente responsabilidades específicas e eu acho que a gente tem que aprender com os outros tem que aprender com os outros com os acertos os erros as experiências então assim acho que esse é o trabalho de promover esse encontro aqui é muito interessante porque é isso quer dizer eu acho que é no conhecimento de outras experiências do setor público dos seus acertos dos seus erros dos seus balanços que a gente pode avançar acho que isso é muito mais importante do que saber qual é a última palavra da não sei o que da seleção no setor privado sem dúvida acho que conseguir localizar mapear e valorizar nosso próprio conhecimento seria estratégico porque muitas vezes a solução está na sala ao lado ou no departamento vizinho e às vezes há um preconceito porque como da área pública talvez não seja tão bom em que eu vou achar um último guru ou uma última experiência ou um nome em inglês que possa salvar nossa vida então acho que é importante como a Regina falou valorizar reconhecer valorizar e aproveitar nossa experiência e as pessoas competentes nós estamos chegando no final eu gostaria de agradecer e reconhecer a contribuição que a Regina trouxe para o nosso congresso e ao tratar colocar com clareza o significado de liderança pública os papéis as competências do líder e terminar a nossa sessão com uma salva de palmas e a nossa sessão para o nosso e a nossa sessão e a nossa sessão e a nossa sessão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma